E aí galera, beleza? A Dina tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera um vídeo um tanto quanto insano e curioso, eu não sei se vocês já fizeram isso, provavelmente quem é mais maluco que nem eu deve ter feito. Hoje nós vamos descobrir quanto tempo a gente vai gastar ou a gente gasta pra atravessar o mapa de Los Santos do GTA V de ponta a ponta, como vocês podem observar aqui ó, eu estou na parte do norte e a gente vai vir aqui pro sul, mais ou menos nesse ponto, correndo. Se eu não me engano, quando os caras anunciaram o jogo, falaram que o mapa era tão grande que demoraria aí a média de 15 minutos pra atravessar de carro, mas vamos atravessar correndo. Galera, lembrando que por cima do monte aqui é praticamente quase impossível subir cara, o boneco fica escorregando, acho que você já deve ter tentado subir e as trilhas ficam pela lateral dele, não fica por onde a gente tá indo. Então eu teria que vir pela lateral pra subir nele e atravessar, então o que eu vou fazer ó, aqui ó, vocês estão vendo a minha setinha, eu vou tentar cortar aqui pela lateral dele e a gente continua atravessando por aqui. Na cidade também, praticamente não tem como atravessar pelos prédios, então a gente vai pegando alguns atalhos aqui, então só pra avisar vocês, não vou passar aqui por cima dele, porque é muito complicado pela questão de subir. Eu já tentei subir andando, ele escorrega demais e vai atrasar muito. Eu vou colocar um cronômetro aqui comigo, do meu lado quando eu tô gravando esse vídeo e eu também vou tentar cronometrar aí pelo editor, eu não sei muito mexer nisso, mas eu vou tentar cronometrar e seria muito interessante se vocês tentassem também aí na casa de vocês, no jogo de vocês. Bom, antes da gente começar aqui, se você tá precisando de grana no GTA Online, no PC, no Xbox 360 e no Playstation 3, lembrando que no PC temos pacote de até 3 bilhões de dólares, que você vai ter muito dinheiro com custo menor do que se você comprar da Rockstar. Então tá aí na descrição, eu só vou sair lá e resolver o seu probleminha financeiro, ainda mais que tá pra sair o Batman, Rockstar já anunciou, o Batman não né, o carro do Batman. Então vamos iniciar aqui galera, a corrida e tô até imaginando aqui quanto tempo que eu vou gastar, velho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.